Não se assusta, só mexe o bumbum Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum 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 Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra Olha só Agora tchau Aparece Above